Olá galera, aqui é o Cícero do PS4, estamos de volta aqui para mais um vídeo e obviamente para falarmos sobre o UFL o CEO da Strike, Eugenie Nashlove no dia 27 de janeiro divulgou mais informações sobre o game que vai ser lançado hoje, já sabemos e o jogo será liberado esse ano, no entanto não tem data ainda definida então nesse vídeo eu fiz um apanhado de algumas impressões baseado nos comentários do último vídeo onde eu fiz alguns comentários sobre o que foi divulgado em relação ao gameplay como também os comentários feitos no nosso grupo de membros tem uma galera muito boa lá, bem crítica, galera que já joga há um bom tempo jogos de futebol, tem uma galera muito inteligente lá e óbvio que eu não poderia deixar de considerar esses comentários também porém, em cima desses comentários eu vou fazer algumas observações baseadas no que foi dito pelo Eugenie Nashlove lá durante a live em relação a Strike e no próximo vídeo eu separei em duas partes essa avaliação sobre o evento, além do primeiro que eu já falei nas minhas primeiras impressões e no próximo vídeo eu falarei sobre os modos de jogo sobre a parte de gerenciamento de clube, de liga e eventos que já foram divulgadas também nesse evento um vídeo bem legal então na sequência, depois desse vídeo vocês podem agendar aí um próximo vídeo também falando dessas questões então desde já, se você já gosta do nosso trabalho já deixa o like aí se ainda não é inscrito obviamente se inscreve aí pra dar uma força e compartilha esse vídeo que ajuda demais ajuda muito no crescimento do canal e nos motiva ainda mais a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, valeu? então galera, voltando à questão dos comentários a galera do grupo vai se identificar muito com algumas falas aqui eu fiz questão de pegar as críticas, né? porque eu acredito demais que é a partir delas que a gente amadurece mais rapidamente e tem uma melhor impressão do que nos espera e como a gente pode contribuir como comunidade dá um feedback positivo pro jogo e dessa forma o resultado voltar pra gente numa forma de um jogo mais bem acabado então, tanto nos comentários de vocês aí mas principalmente no grupo de membros eu li algumas críticas do tipo que a jogabilidade estaria um pouco amarrada os bonecos estariam um pouco presos demais não mostrou muito e realmente eu concordo com esse tipo de crítica, né? e até a pessoa que comentou isso fez menção ao FIFA que o FIFA é especialista em esconder a gameplay, né? eu sempre brinco que o FIFA conta as mentiras de forma muito verdadeira, né? e obviamente que muita gente esperou uma partida e eu também, pelo menos um tempo, né? ou alguém jogando ao vivo mas depois de entender o que foi falado durante a live que aí eu vou quebrar nesses dois vídeos que eu vou apresentar pra vocês a gente vai entender melhor o estágio de desenvolvimento desse jogo, né? e talvez a gente possa dar um crédito a mais pra que isso aconteça no outro momento mas de fato, um vídeo com uma gameplay sendo jogado em tempo real principalmente seria de grande valor pra gente analisar de forma mais concreta tudo que foi apresentado, né? muitas vezes uma simples gameplay de 5 minutos de gameplay verdadeira fala muito mais do que 20, 30 minutos de conversa muita gente falou também que o jogo parece com o FIFA, né? eu realmente não percebi dessa forma eu senti que o FL tem uma característica bem peculiar, né? mas também entendo quem achou algo muito parecido com o FIFA alguns questionaram também o design que pareceu um pouco mais cartunizado tipo Fortnite até porque a End, né? é da Epic Gaming que é dona do Fortnite também então usa Unreal Engine, né? então algumas semelhanças não são meras coincidências, né? então é normal que a gente observa algum detalhe aqui e outra ali semelhante, né? principalmente com o jogo novo o fato é que eu acho, particularmente eu entendo perfeitamente tudo que foi falado nesse sentido, em termos de aparência mas como trata-se de um jogo de futebol eu acho muito comum que elementos sejam comparados, né? e nessas comparações a gente tenha elementos de um e às vezes elementos de outro e em alguns momentos elementos que realmente são bem peculiares como eu falei, do jogo em si é normal também, baseado no que os desenvolvedores querem apresentar que eles se inspirem em algo seja um design, seja uma textura que já existe que no ponto de vista deles é algo agradável de se colocar em seu jogo, né? um outro comentário que eu vi de forma repetitiva foi que se assemelha em alguns casos com o jogo de mobile, né? muita gente foi até além em termos de crítica e achou os gráficos fracos demais outros disseram que a jogabilidade era limitada ou ultrapassada, né? na verdade eu vi esse comentário específico de uma pessoa do grupo que entende demais de jogo de futebol é amante como agente de jogo de futebol ele vai saber quem é a galera do grupo sabe quem é e aí eu tô fazendo questão de deixar as críticas aqui, galera pra eu entrar numa outra parte daqui a pouco que é fazer um contraponto de certa forma meio que advogado do diabo pra gente refletir um pouco sobre os dois lados e aí a gente tem um amadurecimento melhor da questão e aí teve outros comentários como por exemplo aqueles que questionavam a questão da empresa do porte financeiro da empresa do tamanho provavelmente dito da empresa a gente vai falar dessas questões que foram tratadas durante a live e que por mais que ela se esforce, né? ela não chega a um nível de Konami em termos de poderio ofensivo digamos assim de armas que ela poderia se utilizar de estratégias pra chegar a um resultado satisfatório principalmente considerando a complexidade de um jogo de futebol cara, a galera do grupo sempre toca nesse ponto eu já conversei muito sobre isso e a gente meio que tem uma opinião parecida que outras empresas não fizeram um jogo de futebol pelo simples motivo que é a complexidade de se fazer um jogo de futebol não é à toa que Konami ainda bate em cabeça hoje em dia pra fazer um jogo de futebol considerando todas as variações toda a dinâmica do esporte nos dias de hoje, né? principalmente se considerarmos o lucro que o futebol o esporte de futebol traz pra qualquer pessoa que se associe a essa modalidade a esse esporte, né? então falta de incentivo financeiro ou seja ganhar dinheiro nesse segmento de jogos não é a gente observa hoje um marketing absurdo na EA o quanto ela investe nessa questão, né? tem a questão dos servidores também que envolve dinheiro e é óbvio que tem essa questão financeira mas todo jogo tem a necessidade de se investir em uma grana, né? no entanto não é possível que não tenha aparecido de uma outra empresa de forma mais humilde pra fazer um jogo que não tenha licença que não tenha um melhor acabamento que não tenha um melhor marketing mas que tenha o talento de um programador lá de uma equipe de programação de desenvolvedores pra fazer um jogo com uma jogabilidade decente e até melhor do que a gente tem hoje mas enfim isso é uma questão mais profunda que dá um vídeo só sobre isso mas o fato é que algumas pessoas questionam o fato do poderio de desenvolvimento da Strikers, né? em função o que é EA e o que é Konami hoje em dia e esse tipo de raciocínio é perfeitamente entendível e aceitável, né? e é plausível demais porque realmente é algo que não é fácil mas em função disso, galera eu gostaria de trazer o lado da empresa e é obviamente que eu não estou fazendo aqui o defensor da Strikers até porque eu não tenho absolutamente relação nenhuma com a Strikers ou qualquer uma outra empresa como eu disse a intenção aqui é a gente meio que fazer um contraponto para a gente refletir sobre isso e chegar a uma conclusão mais embasada, né? e aí o Geninash Love falou no evento, né? evento esse que aí eu vi a maioria concordando que foi um evento muito interessante muito bonito de se ver coisa que a Konami deixa muito a desejar nessa questão, né? aí ele trabalha melhor isso aí mas por ser uma empresa que está começando eu achei muito interessante a comunicação e a forma como eles apresentaram essas informações como eu já disse ficou um pouquinho frustrante o fato de a gente não ter uma gameplay mais completa mas aí eu vou falar sobre isso também e aí neste momento eu gostaria de dar voz a hoje em Nashilov na parte que ele apresenta a Strikers onde ele dá a entender que muita gente fica meio com o pé atrás pelo fato de ser uma empresa jovem, né? representada por um CEO também jovem, né? e aí pergunta de onde eles vieram quem eles são, né? mas ele faz questão de ressaltar que a Strikers é formada por especialistas em todas as áreas de desenvolvimento do game então eles têm desde especialistas em marketing passando pela parte também do cara que corre atrás do licenciamento e parceria até obviamente o suporte jurídico e administrativo entre outros e que apesar de ser uma empresa criada em 2016 que surgiu a partir de 4 membros hoje a Strikers tem mais de 200 pessoas que trabalham nesse projeto e aí eu gostaria de destacar galera não foi nada falado no evento por ele mas por mim a gente tem que lembrar também que a Strikers pelo menos no momento eles não falaram outro tipo de informação lembrando que muitas dessas 200 pessoas já trabalharam em outros projetos mas o que eu gostaria de destacar é que a Strikers diferentemente de Konami e EA só tem esse projeto né? então é uma equipe de mais de 200 pessoas voltada a um único objetivo no caso aí a um único projeto então eu vejo isso como algo muito positivo né? você provavelmente tem dentro dessa empresa um sentimento de que uma vez dando errado muita gente perde ou seja perde muito né? é óbvio que esses caras devem investir em outras coisas mas quando você tem a nível de empresa um único game né? para desenvolver você sabe que o risco da coisa não acontecer traz um prejuízo muito grande é diferente por exemplo de uma Konami que tem diversos segmentos diversas divisões dentro do seu fluxograma de empresa onde se a divisão de games não der certo que hoje nem existe divisão de game provavelmente o que existe lá é a divisão de entretenimento o game está incluído nessa divisão se não der certo ela tem outros segmentos para suprir esse prejuízo né? então eu estou fazendo questão de ressaltar isso no intuito de demonstrar que realmente eles teriam muito a perder caso eles fossem apenas uns aventureiros que estivessem dispostos a fazer um jogo e aí vamos ver o que é que dá então é algo que a gente tem que levar em consideração pelo menos no meu ponto de vista inclusive ele faz questão de ressaltar isso trata-se de uma equipe ambiciosa e impulsionada pelo desejo de liderar uma nova geração de jogos de videogame e entretenimento digital em geral então a ideia inicial é começar com um projeto nesse caso aí voltado a o futebol digital e obviamente como toda grande empresa de ampliar esses horizontes para outros jogos e entretenimento digital de maneira geral então ao mesmo tempo que eles estão concentrados focados em uma única coisa óbvio que eles tem também uma meta uma visão como empresa de crescer e ampliar esses horizontes uma outra coisa muito importante que eu até comentei naquele compilado sobre a UFL é que ele faz questão de destacar que eles são gamers eles falam que jogam até demais portanto segundo ele quando as coisas não acontecem ele sabe exatamente o que querem alcançar claro que aí ele faz o oba-oba normal de qualquer CEO de qualquer representante da empresa e dizer que sabe o que querem demonstrando que tem sim foco naquilo e sabe do que estão querendo almejar é claro que aí entre querer e conseguir alcançar esse objetivo tem outros porém mas de fato você ter desde o CEO até obviamente a parte que desenvolve conhecedora daquilo que eles querem em termos de no caso aí é um simulador é um jogo de futebol digital né se você conhece se envolve com isso aí é muito melhor de você saber pedir e outro conseguir executar aquilo que é solicitado pelo CEO da empresa inclusive eles tem um projeto na verdade um time onde eles chamam de hashtag unite ele fala isso na apresentação também onde alguns membros da empresa participam desse desse time e disputam algumas divisões da liga inglesa então de fato eles são imersos no mundo do futebol eles gostam eles praticam eles são gamers também então todo esse cenário todo esse envolvimento realmente traz um ambiente muito mais favorável para que o objetivo seja alcançado é claro que só isso não baixa né mas de fato do meu ponto de vista ajuda muito ajuda tanto que na parte do desenvolvimento do game um dos membros da equipe fala o seguinte o jogo de futebol difere de outros jogos no que de respeito ele está falando aí da captura de movimento que não basta assim como outros jogos você fazer a captura de forma isolada na hora que você vai desenvolver o jogo você tem que colocar isso de forma contínua de tal maneira que isso se assemelhe a uma produção de um filme né de uma película então ele fala que esse é o desafio quando você faz capturas e momentos diferentes você tem que arrumar essa coxinha de retalho digamos assim de forma grosseira para que isso possa fazer parte do produto final de forma mais contínua possível para quando o cara bater o olho lá ele ter a sensação de que está vendo realmente um filme né até porque diferentemente de um jogo de fantasia de aventura onde você pode imaginar o cenário mais absurdo que possa existir no caso do futebol digital ou qualquer jogo que simule um esporte você já conhece o modelo da vida real né então o jogador o gamer já tem uma referência que é o mundo real diferentemente de outros jogos que você pode viajar à vontade porque ninguém vai dizer que aquele cara anda diferente ele tem a cabeça maior menor tem um corpo assim assado porque talvez essa seja a proposta do jogo e cabe demais dependendo do gênero do jogo já no jogo de futebol você tem linhas bem definidas você tem que seguir aquilo ali para que não se torne outra coisa diferentemente do que você quer alcançar que é a proximidade de um jogo de futebol né então aí galera resgatando a crítica que foi feita que eu li no início do vídeo isso demonstra é claro que entre demonstrar eles terem o conhecimento que de fato tem esse problema até conseguir de fato solucionar isso a gente tem um caminho longo mas dá a entender que eles de fato entendem no caso a complexidade que é um jogo de futebol principalmente nessa fase da representatividade daquilo que acontece no mundo real né e aí o cara da equipe de desenvolvimento segue dizendo o seguinte então cada detalhe do jogo deve ser levado em consideração a reação um gol o jeito que o jogador olha pra bola etc então é como eu falei tudo isso considerando aquilo que a gente já sabe na vida real ao ponto de que você fosse tratar de um jogo de futebol se assemelhe cada vez mais por exemplo a uma transmissão de um jogo de tv fica melhor essa relação do que um filme já que a gente tem a transmissão de um jogo de tv e todo mundo sabe como funciona em termos visuais e algo muito interessante que ele colocou em termos de desenvolvimento é que para a construção das faces há uma mistura uma espécie de mesclagem entre a captura da face e a modelagem em cima dessas faces então eles fazem uma captura genérica para demonstrar a expressão de reação a determinado lance e em cima disso ele faz a modelagem de cada atleta então esse é um desafio a mais então inclusive eu vi uma galera criticando a questão das faces eu não me incomodei com as faces realmente não tem o nível de perfeição de pés e fifa e se você olhar de forma estática até no eFootball que é muito boa de forma estática se você tirar uma foto um print do jogo lá a face de forma estática é excelente continua excelente no eFootball já no caso do UFL você não vê um produto final tão bom quanto esse que eu falei mas de forma alguma foi algo que me incomodou mas eu entendo perfeitamente aqueles que se sentirem incomodados com essas questões por outro lado a reação dos jogadores talvez pelo fato desse trabalho de mesclado ser mais bem feito a reação a expressão dos jogadores é muito melhor do que no caso o eFootball que a gente tem aquelas bizarris desde o PES e a Konami até os últimos dias de desenvolvimento do eFootball que foi apresentado não conseguiu melhorar aqueles dentes aquelas expressões aquelas rugas nas expressões de forma convincente ficavam coisas muito bizarras durante o jogo a gente encontrava e ainda encontra um verdadeiro ciclo de horrores nessas expressões dos jogadores e nessa questão o eFootball eu acho que está bem melhor em termos de expressões pode não ser as expressões mais próximas da vida real mas comparando um jogo com outro nesse quesito eu achei melhor trabalhado então galera nesse primeiro momento como eu falei eu fiz questão de trazer um pouco mais de quem é a Strike para a gente ter um entendimento melhor do que está por trás dessa empresa já que é tão nova para a gente que aparentemente pelo que ele vem apresentando aí é uma empresa que obviamente aí não é questão da aparência tem um líder jovem que parece ser aberto a novidade e atento atento as necessidades que os jogadores tem eles fazem questão sempre de dizer onde eles pretendem atuar para resolver uma dor do jogador de hoje e essa questão do handicap e aí eu vou falar isso no outro vídeo quando eu falar do modo de jogo e evolução do jogador dentro do UFL que eles comentam também nesse trailer que apesar das limitações que eles devem ter como empresa como toda empresa que está começando a gente percebe que parece ter um projeto pré-definido e eles têm uma visão ambiciosa daquilo que eles almejam você vê por exemplo que é uma empresa que tem o CR7 como embaixador e aí a galera do grupo sabe que eu não sou muito a favor desses embaixadores no sentido de marketing que você tem outras prioridades que você pode trabalhar mas aí é outra questão principalmente em jogos da Konami e da EA que tem uns problemas já conhecidos já tem uma bagagem e que na minha opinião hoje uma reestruturação desses dois jogos passaria pelo foco na jogabilidade mesmo que você tivesse abrir mão e aí financeiramente falando de patrocínio de embaixadores de parcerias principalmente a Konami no caso da EA que está nadando em dinheiro ela não precisa abrir mão desse dinheiro ela poderia fazer as duas coisas não faz porque não quer ou porque está entrando muito dinheiro ou as duas coisas juntas e misturadas e focar na jogabilidade e aí reconstruir e aí eu tenho certeza que muita gente viria jogar porque é uma dor do mercado atual muita gente não joga basicamente pela jogabilidade enfim isso é outra história mas voltando a questão do CR7 mesmo o CR7 falando lá de forma artificial ele tentando fazer a interação mais nitidamente não é em tempo real fica muito nítido que ele está lendo um texto ali e saiu umas duas três vezes e está lendo para o cara mas cá entre nós não é pouca grana para se investir na imagem do Cristiano Ronaldo ele faz uma postagem de um negócio desse aí e o negócio repercute horrores então não é pouca grana mesmo para fazer esse tipo de investimento e aí sem falar nas outras parcerias sem falar nos 5 mil jogadores que eles têm já de cara licenciado no FIFA Pro que é a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais então é todo um investimento e cá entre nós é difícil o cara investir tanta grana só para aventurar e ver no que vai dar então sim eu vou dar meu voto de confiança a Strike acredito também que eles caíram no meio de paraquedas nesse momento talvez originalmente lá no começo não estava nos seus planos ter que suprir essa janela de mercado ninguém sabia talvez nem a própria Konami que o E-Futebol se tornaria no fracasso que foi na tragédia que foi talvez eles estivessem se programando para um período mais à frente e aí na ausência do E-Futebol talvez eles tenham acelerado o processo mas nitidamente é um jogo que está em desenvolvimento e aí como algumas pessoas falaram inclusive lá no grupo ele não apresentava mais informações de gameplay porque muito provavelmente não tinha o material mais acabado tem um receio em função do que eu acabei de falar será que realmente eles aceleraram o passo para ocupar esse espaço deixado por E-Futebol e isso pode prejudicar o andamento do desenvolvimento tenho esse certo receio sim mas por tudo isso que eu acabei de falar o que foi apresentado até o momento eu não tenho motivo para não dar um voto de confiança e eu tenho certeza que todos que criticaram aqui pensam da mesma forma em termos de dar o voto de confiança em torcer para que dê certo mas é claro que a gente tem pessoas que já estão calejadas e é normal que a gente fique com muito pé atrás normal demais eu tenho também minhas dúvidas mas a gente só vai poder tirar essas dúvidas na medida que o tempo for passando e que de fato o jogo vá se revelando propriamente dito principalmente com o controle em mãos porque tudo que a gente está falando aqui é com o objetivo de pegar o jogo em mãos e testar ver se o jogo submetido a pressão de milhares de jogadores forçando jogadinhas manjadas forçando chutes de posições mandrakes se a bola entra se você consegue levar uma vantagem aqui ou ali no final das contas é isso que vai definir se o jogo realmente tem um futuro realmente sólido ou é algo que tem um problema crônico na origem da sua programação e que dificilmente vai ser solucionado a curto prazo mas como eu disse eu darei sim obviamente voto de confiança o FL vai ter sim esse espaço para ser divulgado e é óbvio que eu conto com a colaboração de vocês aqui para colocar um ponto de vista muitas vezes diferente do meu concordando ou não para a gente ir amadurecendo como eu sempre falo e cobrar né e cobrar que é isso que a gente pode fazer como jogador e torcer para que eles estejam atentos ao nosso feedback e nos tragam um jogo decente a altura que a gente merece então galera nesse vídeo era isso que eu tinha para falar coloca aí nos comentários o que vocês acham do que foi dito aqui e no próximo vídeo eu vou entrar um pouco mais no game né para comentar sobre a progressão no jogo como se dará pelo menos baseado no que foi divulgado até agora nos modos de jogo nas variações de jogo as competições gerenciamento de time todas as questões muito interessantes que a priori já dão um banho já vou adiantar aqui no que foi feito pela Konami no famigerado e futebol então é isso galera se vocês gostaram deixe o like aí se ainda não é inscrito se inscreve aí segue a gente nas redes sociais eu pouco falo disso aqui a gente está em quase todas as redes sociais aí é só olhar na descrição do vídeo e se você quer ajudar ainda mais a esse canal crescer compartilha esse vídeo e ajuda demais galera então é isso aí galera valeu tamo junto falou falou Tchau.